E aí, F-seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês, ai papai macetei, fechou? Vamos já começar, que eu gosto de começar aqui. Atenção, para o primeiro momento, posição neutra. Eu quero esse balancinho aqui do corpo para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Minhas costas viram um pouquinho, para me dar esse movimento. Aqui só um balança para o lado e para o outro. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um, um e vou jogar dois. E depois a esquerda, um, um e jogo dois. Vamos lá? Aqui, um, um e jogo dois. E volto, um, um e jogo dois. Vamos de novo? Um, um, dois. Um, um, dois. Quando eu chegar aqui, eu já vou marcar nesse movimento. Ok? Tranquilo? Jogo lá quatro vezes. Um, dois, três, quatro. O último eu junto, desço até o chão e volto. Esse balanço que eu fiz para a direita aqui vai dois. A gente vai fazer uma vez. Vou mostrar para vocês agora essa primeira sequência da marcação. Ok? Então, eu vou aqui, um, um, dois. Volto. Um, um, dois. Já vou jogar o corpo lá. Um, dois, três, quatro. Juntou. Desceu. Subiu. Essa é a marcação do primeiro momento. O segundo momento, a gente vai repetir a mesma base até aqui. Quando eu descer e eu subir, eu vou acrescentar só mais dois movimentos. Que é abrir, fechar, abrir, fechar e balança. Só um, dois, três, quatro. Então, recapitulando. A primeira parte, a gente desce e sobe. Aí vai repetir a sequência dois. Quando eu descer e subir de novo, eu vou acrescentar esse abrir, fechou? Abriu, fechou, balançou. E aí a gente vai para o refrão já. Beleza? Só que agora eu vou colocar o braço nesses movimentos que a gente vai fazer. Ok? Então, eu vou primeiro, ó. Fala, fala, número um. Daqui eu vou, ó, jurar dedinho. Jura, jura, coração. Fechou? Agora, ó. Olha, 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 olha. Subiu tanto o nariz que a gente vai mergulhar para voltar. Vamos fazer de novo? Fala, fala. Um, um. Beija, beija. Coração. E olho, e olho, e olho, e olho. Juntou. Desceu. Voltei. Tranquilo? Momento um. Momento dois. Que agora me deu um branco maravilhoso da parte da música. Eu vou jogar aqui, ó, para o lado. Lembrei. É o tempo. Eu vou. Tempo. Tempo. Vou. Dois. Liga. Liga. Um. Dois. Jurando o dedinho e trocando. Dois. Três. Quatro. Juntou. Desceu. Subiu. Abre. Fecha. Abre. Fecha e fala. Um. Dois. Três. Quatro. Vira que agora eu aumentei. Vamos fazer de novo essa segunda sequência de braço. Vamos lá, ó. Tempo. Tempo. Vou. Dois. Liga. Liga. Vou. Dois. Juramento do dedinho. Um. Dois. Três. Quatro. Juntou. Desceu. Subiu. Abre e fecha. Abre. E fecha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Entenderam aí? Momento um e momento dois. Agora, a gente vai pro refrão. Minha perna vai, ó. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Não fecha. Ok? Vamos de novo aí. Sete. Oito. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Coloca a mão na lateral e cotovelo em cima. Eu vou fazer o movimento de dois. E vou bater. Um. Dois. Três. Ok? E vou intercalar, ó. Um. Dois. Três. Vamos juntar a sequência agora. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. O que eu vou fazer agora é a mesma sequência. Só que eu vou fazer tudo pro lado esquerdo. Então, eu vou. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Esquerda. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vocês perceberam que aqui eu fiz o movimentozinho aqui. O primeiro eu fiz parado. Depois eu fiz o movimento. A gente vai fazer ele passando mesmo. Então, vamos aqui de novo. Ó. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Diagonalzinha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Esquerda. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Esquerda. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Entenderam? Nesse um, dois, três de braço, a gente pode ter algumas variações aí. Ok? Quem quiser fazer em cima, faz em cima. Quem quiser descer um pouquinho, desce um pouquinho. Quem quiser descer até o chão, desce até o chão. Fiquem à vontade para vocês fazerem o que vocês quiserem e sentir o corpo de cada um. Cada corpo vai responder de uma forma. Beleza? Fizemos o refrão. Agora, a gente só vai completar no abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha e fica. Depois, esquerda. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha e fica. Com o braço agora, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha e desce. Um, dois, três. Esquerda. Um, dois, três. Chegou. Um, dois, três. Entenderam? E aí eu subo e a gente vai repetir tudo de novo. Sequência um, sequência dois e esse refrãozinho aí. Tá bem? Quem está tendo, quer entender isso agora na música, eu quero convidar vocês para vir aqui mesmo no canal, na versão light. Que é um slow motion que a gente faz. Um passo antes de a gente já poder ir para a quebradeira. Ok? Para entender todo esse processo aí. Combinado? Então, venha comigo na versão light. Vocês vão gostar bastante. Até mais. E aí